Investimentos em renda fixa, troca de corretora, VGHS ainda vale a pena, banco falindo. Eu recebo tantas perguntas nos vídeos aqui que eu faço pra vocês, que fica difícil muitas vezes aqui, eu não consigo responder todo mundo. Pensando nisso galera, eu vou ler aqui a ideia de todo domingo eu soltar um vídeo pra vocês, onde eu vou responder todas as perguntas da semana. Então, se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, por mais boba que seja, me fala aqui nos comentários, comenta, porque eu vou pegar essas perguntas e eu vou planejar aqui um novo vídeo pra semana que vem, e todas as semanas eu vou estar fazendo isso. Aqui eu peguei alguns vídeos passados que eu não respondi ainda e eu vou estar respondendo eles pra vocês. Então galera, comenta, eu tô aqui pra ajudar vocês. E a primeira dúvida que a gente tem aqui é a do Paulo. Oi, por favor, me explica que esse lance tá de vencimento que eu não entendo. Exemplo, se eu aplico aqui mil reais em um CDB com vencimento em dois anos, após esse vencimento ele não rentabiliza se eu deixar ele na conta. O que que acontece, Paulo? Quando você investe em um CDB, ele tem ali um prazo de vencimento. E quando vencer esse título, o seu dinheiro ele vai resgatar, ele vai cair ali de volta na sua conta. E como ele resgatou, automaticamente ele é resgatado, ele não vai estar rendendo. Então pra ele continuar rendendo, você tem que pegar ele e reaplicar. Ou no mesmo CDB, ou em outro título que você deseja. Porque a partir do momento que ele voltou ali pra sua conta, ele não tá mais investido. Ele vai voltar pra sua conta com rentabilidade do período e descontado aqui o imposto de renda. Então não, a partir do vencimento ali, o seu dinheiro ele não rende mais e você precisa reinvestir ele novamente. A próxima pergunta aqui é da Regiane. Eu tenho um LCI na caixa de 92,2% do CDI. Tenho R$20,00 ainda pra investir. Qual o investimento mais indicado nesse momento, visto que eu ainda não fiz a minha reserva de emergência? Nesse momento você precisa organizar sua reserva de emergência. Eu não indico que você faça sua reserva pela caixa. Você já tem um ótimo investimento, uma ótima rentabilidade dentro da caixa. 97% do CDI. Não é uma ótima rentabilidade pra se tratar aqui de um bancão. Mas a caixa, né, pra CDBs de liquidez diária, ela rende menos de 100% do CDI. Então busca isso. Se você quer bancão, busca aqui o Itaú, Bradesco, Santander. Todos aqui tem CDBs com mais de 100% do CDI. Todos os bancos digitais tem CDB com mais de 100% do CDI. E se você busca ali 110% do CDI, você pode encontrar no seu FISA Direto, Banco Decoval e no BMG. Os três aqui tem CDB com 110% do CDI. E você tem que organizar sua reserva. A gente nunca sabe que quando alguma emergência vai acontecer. Então você precisa, mesmo que você só invista em renda fixa, você precisa ter uma parte ali do seu dinheiro pra reserva de emergência com liquidez diária, de forma segura, que você vai ter acesso a ele ali sempre que você precisar. Outro comentário aqui, galera, do usuário Brasil. Alex, recentemente eu ouvi aqui alguém dizer que o Itaú vai falir porque parece que fecharam algumas agências na minha cidade. Você acha que é verdade que o Itaú pode falir? Cara, pra te responder, eu vou abrir aqui o Google. Vamos entrar aqui no Banco Data. Vamos colocar aqui Basileia e Itaú. Entrando aqui, Basileia e Itaú. Banco Data. Aqui a gente vai ter um acesso aos últimos resultados do banco. Pra você ter uma ideia, 2020 o Banco Itaú teve um lucro aqui de 16 bilhões de reais. 2021, o banco teve aqui um lucro de 27 milhões de reais. 2022, um lucro aqui de 30 milhões de reais. E no parcial, tá? Aqui, já fechou, mas aqui no Banco Data não tá atualizado. Deu 17 milhões. Só que, já saiu notícias que o Banco Itaú teve aqui um lucro recorde nos últimos anos. Então, galera, o que acontece? O Banco Itaú, ele é o maior banco da América Latina. E a cada ano, o lucro líquido do banco está sumindo. A realidade é que, se o lucro tá subindo, o banco não vai falir. Se ele estivesse apresentando aqui qualquer sinal ali de prejuízo, né? Ou que ele não tá apresentando uma boa saúde financeira, em vez de tá subindo o lucro, ele ia tá caindo. Então, eu não acho, nem pouco aqui, eu acho que não tem chance do Itaú falir não, tá? Eu acho que você pode ficar tranquilo quando é isso, você tem investimento. Eu mesmo gosto de deixar minhas reservas de emergência dentro do Itaú. Eu não vejo problema nenhum nisso. O banco é extremamente seguro. E, galera, se o banco Itaú quebrar, vamos ser realistas, né? Várias outras empresas aqui já quebraram e o Brasil também não tá muito bem, não. Então, não, eu não acho que o Itaú vai quebrar. E eu acho que não tem a chance disso acontecer, pelo menos por agora, não. A próxima pergunta é aqui, é do Leandro. Boa noite. Como funciona o resgate na LCI após o término da carência? Pode ser mensal? No aplicativo aqui da caixa, eu não descobri como que faz. Galera, pra responder isso aqui, eu vou abrir o meu aplicativo da caixa, tá? Pra vocês verem aqui, LCI com resgate. Entrando aqui na LCI com resgate, vai ter todos os dados, aplicação mínima, mil reais, resgate mínimo, saldo mínimo. E aqui os prazos. 365 dias, o prazo mínimo, que é agora por conta da nova lei, tá? De LCI e LCA, você não consegue resgatar mais LCI com menos de um ano, 12 meses. Então, a partir de 12 meses, você já vai conseguir resgatar e o prazo máximo dela é de 1.110 dias. Aqui, ó, rentabilidade, resgate. O que ela fala aqui? O resgate antecipado na LCI da caixa, desde que contratado, né, com essa característica, pode ser feita a qualquer tempo e a critério do cliente. Ou seja, depois de um ano aqui, que já passou o tempo ali, o prazo mínimo, você consegue, sim, resgatar todos os meses. Desde que você continue, né, atendendo aqui as características desse investimento. Ele precisa ter saldo mínimo de mil reais e o resgate mínimo também precisa ser de mil reais. Ou seja, se você investiu 10 mil reais, né, se ele sem dar caixa com o resgate. Após um ano, ele teve ali a rentabilidade dele. Você quer fazer um resgate a cada mês. Você teria que fazer um resgate de, no mínimo, mil reais para conseguir fazer esse resgate. Se você fizer um resgate abaixo de mil reais, ele não vai ser efetivado. Então, você tem duas opções. Ou você resgata aqui, no mínimo, mil reais todos os meses até acabar com o seu investimento. Ou você resgata ele total. Mas, após um ano, você consegue, sim, resgatar seu dinheiro quando você quiser. A próxima pergunta aqui é da Erika. Eu preciso de uma corretora para poder investir? Se você está falando de renda fixa, você consegue investir aqui diretamente pelos bancos. Mas, se você já está falando, né, para a Bolsa de Valores aqui, fundos de investimentos, ETFs, BDE, ações de empresas, você precisa, sim, de uma corretora na Bolsa de Valores. A corretora, ela funciona como seu representante. Então, ela vai fazer as negociações ali. Você vai solicitar as negociações e ela vai te intermediar ali na Bolsa de Valores. Então, em vez de você ter um cara que vai estar gritando ali para fazer seus lanços, a corretora, ela funciona aqui como esse representante seu, tá? Então, você precisa, sim, de uma corredora para investir na Bolsa de Valores. Nós temos também aqui uma pergunta, eu vou abrir pulando, tá? Que no meu aplicativo da caixa, não tem aqui a opção de investir no nosso CDB. Provavelmente, a sua conta, ela foi aberta como conta poupança. E, nesse caso, você não consegue investir em renda fixa. O que você precisa fazer? Você precisa fazer a troca da conta poupança ali para a conta corrente. Isso aqui não é só com a caixa, tá? Itaú, Bradesco, todos os grandes bancos ali. Se você abrir o conta poupança, você precisa fazer a transferência para a conta corrente. E, assim, você vai conseguir investir em renda fixa. Eu já tive esse problema com outras pessoas aqui. E, realmente, é isso. Provavelmente, a sua conta é poupança. Abre uma conta corrente que você vai conseguir visualizar e investir seu dinheiro normalmente. Romário aqui, sobre a mudança de corretora. Quando mudar a corretora, a rentabilidade, o histórico de proventos, aparece na nova corretora? E, cara, infelizmente, não. Por mais que os nossos investimentos estão ali na CBC, estão vinculados ali com o nosso CPF, mas uma corretora não consegue puxar esse histórico passado. Então, a partir do momento que você faz a transferência de custódia dos seus investimentos, vai ser dali para a frente. Então, por exemplo, se você fez a sua transferência de custódia dia 20 de novembro de 2023, todo o histórico de rentabilidade, seus proventos, só vão aparecer para você do dia 20 de novembro para a frente. Por isso que é interessante que, antes de você fazer a transferência de custódia, você crie uma planilha no Excel mesmo para ter o histórico passado. Se você fizer questão disso, mas o seu histórico aqui, ele é meio que perdido mesmo, tá? Eu passei por uma transferência, como vocês já sabem, da corretora Rico para o BTG, e esse histórico meu ali passado, da Rico, eu perdi todos. Se eu quiser, eu consigo entrar pela Rico e ter acesso a ele. Mas no BTG, ele não puxa esse histórico, não. Infelizmente. Podia ir puxar, né? Mas não. E você também pode usar, galera, aqueles aplicativos para controle financeiro. A gente tem aí o Kingo, tem o Trade Map, tem vários aí hoje no mercado. Você pode usar esses aplicativos. Então, por mais que você faça transferência de custódia, como você já tem os seus investimentos ali atrelados a esse aplicativo, ele vai estar sempre mostrando ali toda a sua rentabilidade, todo o seu histórico de dividendos, vai estar tudo no aplicativo. Então, vale a pena, sim, você ter um aplicativo ali de controle financeiro, tá? Para você ter esse histórico, se você faz questão. Próxima pergunta aqui é a do VGHF11. Rapaz, e o VGHF11, hein? Será que ele vai derreter? E, cara, abrindo aqui, só para você ter uma ideia, nos últimos cinco dias, ele teve uma queda aqui de basicamente 3,81%. O que acontece? O fundo aqui, no início do mês, ele já anunciou que ele ia diminuir os dividendos. Então, ele estava pagando aqui um valor, não é só pagar R$0,08. Então, o dividendo pago agora, tá? No mês de abril, foi de R$0,08. E, por fim, semana passada, ele ainda anunciou ali, né? Uma nova compra de dois investimentos, que são as movimentações de março do fundo. E, abrindo para vocês, para vocês verem aqui, o que ele comprou? Ele comprou um CRI do VGHMES, comprou aqui R$70 milhões desse CRI, e comprou aqui um fundo também imobiliário, o VGHMES. E R$61 milhões, tá? Ele investiu nesse fundo aqui imobiliário. O que é o grande problema aqui, ó? O fundo é da Valora Renda Imobiliária FI e VGHMES. Os dois, esse CRI e o fundo imobiliário, é da própria gestão da Valora, que é a gestora aqui do VGHMES. Então, isso aqui configura um claro conflito de interesse com o cotista. Não teve uma votação, não teve o aviso prédio para os cotistas votarem. Para a gente ter esse conflito de interesse aqui, é interessante que os cotistas votem. Então, eu acho que o grande problema aqui, que o fundo caiu, foi por conta disso. Teve esse conflito de interesse, não avisou ninguém, fez ele pelas costas, tá? Do cotistas, e o mercado não viu isso com bons olhos. Então, o fundo aqui foi penalizado. Mas ele já vem acumulando uma queda também, tá? No último mês aqui, ele já acumulou uma queda de 5,25%. Então, esse é o grande problema. Eu não acho que o fundo vai despencar, vai cair pela metade, não. Porque, de fato, ele é um fundo interessante. Eu acho interessante, já falei aqui do VGHF11 em outros vídeos do canal. Mas eu acho que tem que ter essa movimentação, essa cobrança aqui também, para que isso não aconteça mais, galera. Porque não é porque já aconteceu em outros fundos, que seja normal acontecer, tá? Eu realmente, o que eu faria? Eu esperaria, se eu tivesse, em vez de HF11, em carteira, eu não sou cotista do fundo. Mas eu esperaria. Eu esperaria ali, pelo menos, um mês, dois meses, para saber como que o mercado vai reagir com isso. E o que o fundo vai fazer daqui para frente também. Porque ele teve esse conflito de interesse, e ainda os dividendos caírem mais. Aí, realmente, não faz sentido nenhum. Mas eu esperaria aqui, antes de tomar alguma decisão. Outro comentário aqui do Lucas, tá? Eu quero comprar MXRF11, mas, no momento, eu acredito que ele está caro, sim. O P sobre VP do MXRF11 está alto, tá? Eu acho, não sei quanto que está agora, mas está 1.5 ou 1.6. Então, ele está 6% mais caro do que ele realmente vale. E ele é um fundo de papel. Então, você estaria pagando realmente caro aqui pelo fundo. Eu estou aprendendo a analisar fundos. Eu quero começar pelos fundos base 10. Top, cara. Começando agora. Eu vi que facilita o aporte. Realmente, quando você investe aqui em fundos imobiliários base 10, por que é interessante você começar por esses fundos? Porque com pouco dinheiro, você consegue fazer ali a fórmula mágica, né? O número mágico. Então, você alcança esse número e todos os meses, o próprio fundo vai te pagar dividendos suficientes para você comprar uma nova cota. Então, é interessante vocês começarem aqui pelos fundos base 10, por que com os próprios dividendos do fundo, você consegue sempre aqui comprar mais cotas e facilita aqui o aporte no início aqui, antes de você ir para aqueles fundos mais caros. Mas ainda não sei qual fundo investir. No seu último vídeo que me ajudou, cara. Que bom. Primeiro espaço para a Bolsa de Valores. Eu vou deixar esse vídeo que ele falou aqui, ó, aqui em cima, para quem tiver interesse. Nesse vídeo eu dou vários exemplos aqui de ações para vocês investirem. E eu dou aqui também alguns exemplos de fundos imobiliários na base 10 e outros fundos de cada setor. Então, se você quer ter uma ideia ali, uma base para começar a investir na Bolsa de Valores, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. E por último aqui, uma pergunta de milhas. O Renato, que eu acabei criticando um pouco o C6 Bank aqui nesse vídeo, dos cartões de crédito, por que eu acho que o C6 deu uma piorada? Porque ele cortou alguns benefícios. E hoje você tem aí o Inter Black, tem o cartão da XP, vários cartões que você consegue sem pagar nada, com isenção ali. O próprio Inter. Hoje, se você pagar o Inter do Burmê ali, te dá vários benefícios em desconto em restaurantes, você consegue um cartão Black. Então, eu não acho que vale a pena você deixar imobilizado aqui R$50 mil investidos no C6, que não tem tantos investimentos interessantes assim, é um valor considerável, somente para ter um cartão de crédito. Eu acho que vale a pena você buscar outros cartões que dão benefícios. E respondendo também a pergunta do Pablo aqui. Alex, eu quero entrar nesse mundo aqui de milhas para aproveitar uma vez por ano quando eu tiro férias. Eu quero entender o que seria isso, gente. Compras bonificadas, compras de milhas. Em várias épocas do ano aqui, a gente tem compra bonificada de milhas, ou seja, você consegue comprar, sei lá, 100 mil milhas e ganhar o dobro. Então, você estaria acompanhando aqui 100 mil milhas, mas você vai gastar, vai ganhar, tá? 200 mil milhas. Você vai gastar, você teria que tirar dinheiro do seu bolso. O que seria as compras bonificadas? Você entra no site como Olivello, desce aqui, ó, e vai ter lá os parceiros. Aqui, por exemplo, parceiros. Então, aqui você... Cara, isso aqui muda toda semana, tá? A gente tem oferta aqui da Crocs, tem várias empresas. Então, aqui, por exemplo, a cada um real que você gastar no site dessa empresa, usando esse link aqui, vai corresponder a 10 pontos. A cada um real, nesse individual, corresponde a 10 pontos. Então, você faria as suas compras por aqui. E, galera, tem vários parceiros, tá? Deixa eu abrir aqui só para vocês terem emoção. Tem promoção que, às vezes, é de 1 para 20, 1 para 15. E vale a pena. Se você está precisando comprar um produto aqui, você vai comprar o produto de qualquer forma. Por que que não você utiliza aqui da promoção para ganhar mais pontos? Então, isso aqui seria as compras bonificadas. Você utiliza dela para acumular mais milhas. E, galera, essas aqui foram as perguntas que eu separei para essa semana. Mas, se você tem alguma dúvida que eu não falei, que eu não respondi ainda, não fiz algum vídeo sobre, me fala aqui nos comentários. Eu posso tanto fazer um vídeo como juntar e responder ela no vídeo da semana que vem. Galera, muito obrigado por acompanhar o canal, me dá essa força aqui. E por acreditar no meu trabalho. Eu fico muito feliz e contem sempre comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa é só comentar e a gente se vê no próximo vídeo.